Agora vamos fazer um raio-x do abandono e desperdício do dinheiro público no Brasil? Você não vai acreditar. Uma vergonha. É né, Roberta? Quase 150 unidades de pronto atendimento em todo o país foram construídas, mas não funcionam. Foram gastos quase 270 milhões de reais em obras que agora estão abandonadas. O levantamento é do próprio Ministério da Saúde. A UPA, que deveria atender 24 horas por dia, começou a ser construída em 2014 e foi concluída no ano seguinte, a um custo de quase 3 milhões e meio de reais. Mas não há atendimento à população. Triste, né, porque só promessa, só promessa, vamos funcionar, vamos funcionar. E eles não tomam providência, né, para colocar isso em funcionamento para a população. A ação de vândalos é visível de fora. Vidros quebrados, fiação arrancada, pichações num dos muros. E existem muitas outras unidades de pronto atendimento como esta, em situação de abandono pelo país. Em Florianópolis, Santa Catarina, a obra desta UPA deveria ter sido concluída em 2011. Depois de muitos adiamentos, a obra, que consumiu 3 milhões e 300 mil reais, continua abandonada. Ao todo, são 145 unidades de pronto atendimento que não funcionam em 22 estados do país. No Ceará, são 10 unidades de pronto atendimento. No Paraná, 11. Bahia e Pará têm 13 na mesma situação. E em São Paulo, são 22. São os estados mais prejudicados pelo descaso. Em Jaú, no interior de São Paulo, esta UPA custou 6 milhões de reais. Terminou de ser construída em 2015 e deveria atender 10 mil pessoas por mês. Mas hoje, está desse jeito. Tapumes de madeira tentam impedir a ação de vândalos. Mesmo assim, há sinais de depredação no prédio. Simplesmente vergonha, cara. Para nós é vergonha. Em Votorantim, outra cidade do interior paulista, o prejuízo para a população é duplo. Uma das UPAs erguidas com dinheiro do governo federal deveria estar funcionando desde 2013. Mas o que se vê hoje são instalações vazias e um portão corroído. A outra unidade foi pichada, teve instalações elétricas furtadas e está com janelas quebradas. Um desperdício de quase 4 milhões de reais. O preço do descaso com a população é muito alto. 40 milhões de reais de investimento do governo federal nas UPAs construídas no estado de São Paulo. 268 milhões computados os gastos no Brasil inteiro. Uma montanha de dinheiro público que não dá retorno devido à má gestão nos municípios. O professor de gestão pública diz que manter as unidades de saúde funcionando é responsabilidade dos municípios. Mas muitos deixam de fazer a previsão desse gasto mensal no orçamento. O que explica tantos pronto-atendimentos fechados. Imagina um município pequeno como um deles que eu conheci, chamado Barra do Chapéu. Que tem, quem sabe, no máximo 3 mil habitantes. Ter que ter uma contrapartida para poder montar uma UPA, uma UBS, ou seja lá o que for. Não vai ter. Em maio, o governo federal autorizou os municípios a utilizar os prédios das UPAs para outras finalidades, desde que voltadas para a área da saúde. Um decreto do presidente da república liberou o funcionamento nos locais de unidades de atendimento básico. É melhor ter uma unidade com uma complexidade menor do que ficar fechado e sendo roubado fio, roubado janela, roubado porta, e a população sem assistência nenhuma. Muitos municípios tentam viabilizar a mudança e a abertura dos prédios o quanto antes, inclusive a Arujá. A prefeitura da cidade já afirmou que a UPA vai funcionar como pronto atendimento 12 horas e que isso deve acontecer nas próximas semanas. A previsão é atender 6 mil pessoas por mês, mas a proposta de mudança não agradou os moradores. Tirar de lá 12 horas por aqui vai dar no mesmo, não vai adiantar nada. A Bruna é uma moradora que precisa fazer isso com frequência. Ela tem um filho de 9 meses e está indignada com a notícia de que a unidade vai funcionar só a meio período. Muita gente precisa, vejo gente aí com um bebezinho no colo, tem que correr para chamar familiares para levar para o hospital, enquanto isso aqui está fechado. É revoltante. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.